Podemos extrair energia de um buraco negro? Cientistas propõem um novo plano selvagem Peter D'Ocrio. Por décadas, os cientistas lutaram com um complexo mistério da física. Será que as imensas quantidades de energia teoricamente produzidas por buracos negros em rotação poderiam ser exploradas por mãos humanas? Se as sociedades futuras fossem de alguma forma capazes de realizar essa façanha magnífica, o fornecimento de energia de civilizações galácticas distantes aparentemente estaria garantido. E agora os cientistas têm uma nova explicação para como tal extração exótica poderia um dia ser possível. Os buracos negros são comumente cercados por uma sopa quente de partículas de plasma que carregam um campo magnético, explica o astrofísico Luca Comisso, da Universidade de Columbia. Nossa teoria mostra que quando as linhas do campo magnético se desconectam e se reconectam, da maneira certa, elas podem acelerar as partículas de plasma para energias negativas e grandes quantidades de energia de buraco negro podem ser extraídas. Um novo trabalho de Comisso, coautor do físico Felipe Azenjo da Universidade Adolfo Ibanez no Chile, fornece um novo prisma para vislumbrar como a extração de energia de um buraco negro giratório poderia funcionar. Dada sua massa extrema, é natural supor que os buracos negros também contenham uma quantidade extrema de energia. Infelizmente, está tudo trancado no fundo de um poço escorregado do espaço-tempo. Sob as condições em que essa massa gira, pode ser possível mergulhar um dedo do pé nesta imensa reserva de energia à medida que as encostas do espaço-tempo são arrastadas. O eminente físico e matemático da Universidade de Oxford Roger Perose sugere um método engenhoso. No que ficou conhecido como processo de perose, a energia poderia teoricamente ser extraída da região fora do horizonte de eventos de um buraco negro, chamada ergosfera, dentro da qual o espaço-tempo é distorcido pelos efeitos da rotação do buraco negro. Os cálculos de perose sugeriram que, se uma partícula se dividisse em duas partes dentro da ergosfera, com uma parte caindo no horizonte de eventos e a outra escapando da tração gravitacional do buraco negro, a energia produzida pelo objeto escapante seria teoricamente extraível, se praticamente impossível. Essa famosa ideia foi verificada experimentalmente por cientistas em um artigo publicado há apenas alguns meses, mas não é o único meio sugerido de aproveitar a energia de um buraco negro em rotação. A radiação Hawking, baseada nas emissões da mecânica quântica, é outra forma, conhecida como processo Blundford-Snajegg, no qual a energia pode ser extraída eletromagneticamente por meio do campo magnético ao redor de um buraco negro. Na análise de Comissu e Asenjo, o magnetismo também desempenha um papel central, especificamente, conforme as linhas do campo magnético se rompem e se reintegram dentro da ergosfera, mas também reformula parte do pensamento do processo de perose. Conforme as reconexões magnéticas ocorrem fora do horizonte de eventos, partindo partículas de plasma aceleradas a velocidades próximas à velocidade da luz em duas direções diferentes, um fluxo de plasma pode cair no horizonte de eventos, com o outro escapando. Da perspectiva do buraco negro, a partícula em queda estaria imbuída de uma quantidade negativa de energia. De fora do buraco negro, a partícula que sai teria energia positiva que poderia ser colocada para funcionar. Por meio desse método, a fuga de fluxos de plasma com energia adicional poderia teoricamente servir como uma fonte virtualmente limitada de energia livre, desde que o buraco negro continue engolindo plasma de energia negativa. Calculamos que o processo de energização por plasma pode atingir uma eficiência de 150%, muito maior do que qualquer usina em operação na Terra, explica Asenjo. Alcançar uma eficiência superior a 100% é possível porque os buracos negros vazem energia, que é distribuída gratuitamente para o plasma que escapa do buraco negro. Embora seja improvável que algum dia possamos explorar de forma viável essa geração de energia em termos práticos, isso não significa que ela seja totalmente inútil. De uma perspectiva astronômica, o fenômeno pode ser o que alimenta as erupções de buracos negros, representando vastas liberações de energia de radiação que não são exploradas no espaço. Diferentemente do processo de Blanford-Snajegh, no qual a extração de energia rotacional é obtida por um mecanismo puramente eletromagnético, o mecanismo de extração de energia aqui descrito requer uma inércia de partícula diferente de zero, escrevem os autores. Este mecanismo também é diferente do processo perose original, uma vez que a dissipação da energia magnética é necessária para produzir as partículas de energia negativa. Claramente, todos os mecanismos extraem a energia rotacional do buraco negro alimentando o buraco negro com energia negativa e momento angular. As conclusões são relatados na physical review de Extrair energia de um buraco negro Físicos descobriram uma nova maneira de extrair energia dos buracos negros. Luca Comisso, Universidade de Colômbia, no Zewa, e Felipe Azenjo, Universidade Adolfo Ibanez, no Chile, propõem quebrar e reconectar as linhas do campo magnético perto do horizonte de eventos, o ponto de onde nada, nem mesmo a luz, pode escapar da tração gravitacional do buraco negro. Os buracos negros são comumente cercados por uma sopa quente de partículas de plasma que carregam um campo magnético. Explica Comisso. Nossa teoria mostra que, quando as linhas do campo magnético se desconectam e se reconectam, da maneira certa, elas podem acelerar as partículas de plasma para energias negativas, e grandes quantidades de energia do buraco negro podem ser extraídas. Isso pode fornecer uma fonte de energia virtualmente inesgotável para uma civilização suficientemente avançada. Para nós, por enquanto, poderá permitir aos astrônomos estimar melhor a rotação dos buracos negros e medir suas emissões de energia. Energia negativa é possível, mas você terá de pagá-la de volta. Energia negativa. Comisso e Asenjo construíram sua teoria com base na premissa de que a reconexão de campos magnéticos acelera as partículas de plasma em duas direções diferentes. Um fluxo de plasma é empurrado contra o giro do buraco negro, enquanto o outro é impulsionado na direção da rotação e pode escapar das garras do buraco negro, o que irá liberar energia se o plasma engolido pelo buraco negro tiver energia negativa. Essencialmente, um buraco negro libera energia ao engolir partículas de energia negativa, tudo o que precisamos fazer é recolher essa energia liberada. É como se uma pessoa pudesse perder peso comendo doces com calorias negativas. Isso pode parecer estranho, mas pode acontecer em uma região chamada ergosfera, onde o contínuo do espaço-tempo gira tão rápido que todos os objetos giram na mesma direção que o buraco negro. Explicar com isso. Dentro da ergosfera, a reconexão magnética é tão extrema que as partículas de plasma são aceleradas a velocidades próximas da velocidade da luz. É a alta velocidade relativa entre os fluxos de plasma capturados em fuga que permite extrair grandes quantidades de energia do buraco negro. Nós calculamos que o processo de energização do plasma pode atingir uma eficiência de 150%, muito maior do que qualquer usina em operação na Terra, estima a Zenjo. Alcançar uma eficiência superior a 100% é possível porque vaza a energia dos buracos negros, que é distribuída gratuitamente para o plasma que escapa do buraco negro. Humanidade poderá extrair energia de buracos negros no futuro. Ilustração esquemática do mecanismo de extração de energia de um buraco negro em rotação por reconexão magnética na ergosfera, imagem, 10.103.023.014. Ficção realística. Embora possa parecer coisa de ficção científica, a mineração da energia de buracos negros pode ser a resposta para nossas necessidades futuras de energia. Daqui a milhares ou milhões de anos, a humanidade poderá sobreviver ao redor de um buraco negro, sem precisar da energia das estrelas, disse Comiço. É um problema essencialmente tecnológico. Se olharmos para a física, não há nada que impeça isso. Mas o processo de extração de energia imaginado por Comiço e Asenjo pode já estar operando naturalmente em um grande número de buracos negros. Pode ser ele que está causando as erupções de buracos negros, explosões poderosas de radiação que podem ser detectadas da Terra. Nosso conhecimento crescente de como a reconexão magnética ocorre nas vizinhanças de um buraco negro pode ser crucial para guiar nossa interpretação das observações atuais e futuras dos buracos negros, como as feitas pelo Telescópio Horizonte de Eventos, disse Asenjo. Extrair energia de buracos negros. Na verdade, esta não é a primeira proposta para extrair energia de buracos negros. Nos últimos 50 anos, vários físicos têm tentado encontrar métodos para tirar proveito desses monstros cósmicos. O físico Roger Peirós teorizou que a desintegração de uma partícula poderia extrair energia de um buraco negro. Stephen Hawking propôs que os buracos negros poderiam liberar energia por meio de emissões quânticas. E Roger Blanford e Romance Najec sugeriram o torque eletromagnético como principal agente de extração de energia. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau! E ativar o sininho das notificações.